Olha as meninas aqui, que estão inclusive com correntes, quero conversar, vou ficar no meio. E aí galera? E aí? Gente, é o seguinte, vocês estão nervosas pra hoje à noite, vocês estão ansiosas. Vai passando o microfone aí, que essa live vai durar muito. Oi, boa noite. Boa noite gente, eu tô de óculos por causa que eu tô sem maquiagem, eu não tenho coragem de aparecer sem maquiagem. E eu tô muito nervosa, vocês estão nervosas, gurias? Sim, eu fiquei nervosa, eu nem canto. Eu fiquei nervosa por essa live, eu tive dor de barriga. Eu tenho muita dor de barriga agora, nesse momento. Eu estou tendo, não é? É, eu tô aqui, quando eu sumir é porque eu estou com dor de barriga. Peraí, eu vou dar o microfone pra ela, eu tô entrevistando a galera. Gente, como foi a maratona pra pedir voto, vocês são boas de pedir? O pessoal reclama no Twitter que quando tem votação eu só apareço lá pra pedir, aí eu fico com vergonha. Mas sou cara de pau. Gente, vote em mim, vamos lá e tal. E os bichos não dão RT, os bichinhos hoje? Pelo amor de Deus, dá RT, não vai cair o dedo. Vamos lá, ajuda aqui. Como é que foi essa maratona de votos pra vocês, essa campanha? Passa aí. Ó, temos o microfone agora. Eu, muita gente. Eu, na verdade, eu tenho muita vergonha. É, eu tenho vergonha, cara, eu falo, será que eu mereço? E aí eu fico assim, sabe, meio assim, despedida, juro. Aí você pede pros seus amigos, né? Aí eu falo, mãe, por favor, me ajuda. Não, é sério, mas eu peço geralmente, assim, eles mesmos se incentivam, isso que é legal, sabe? Verdade. E eles se movimentam muito, é muito bonito de ver isso, o carinho. E é isso, assim, mas eu fiquei bastante vergonha, cara. A Gabi fez mais, mas eu fiz, a Gabi fez assim, eu sou muito competitiva. Mas aí, de um tempo pra cá, eu comecei a participar das coisas e nem pedi nada. Só deixa eu falar, gente, tô participando e não fica pedindo voto. Tô meio madura dos meus fãs falando assim, é, porque às vezes você tá participando dos negócios, parece que você nem tá vendo. Falei, gente, nossa, vocês me desculpam, mas agora, então, é o seguinte. Vem aí pra meu multishow, todo dia, vota em mim, vota em mim, vota em mim. Mas todo mundo que eu via, assim, falava, ai, vi que você tá participando, eu falava, já votou? Todo mundo, assim, pedindo voto. Eu peço até pra quem não me segue. Eu peço pra quem não me segue e vota. Todo mundo, todo mundo, minha filha. Era assim, ó, eu mandei fazer o vestido, aí a designer falou assim, botei as costureiras, tudo pra votar. Falei, aí sim. Muito bem. Vamos ver, né? E vocês já prepararam o discurso? Se vocês vieram, vocês vão falar o quê? Agradecer a mãe, o pai? Primeiramente a Deus, né? É. Verdade. Não, eu nem sei o que eu vou falar, com certeza vou engasgar, né? Vou engolir essa língua no meio da fala. Você sabe o que você vai falar? Não preparei. Tá todo mundo, assim, desacreditado que vai ganhar, né? Não, gente, eu acho que a gente já ganhou de estar aqui, né? A gente já fez vários discursos, fala aí. A gente tá muito feliz de estar aqui. E todas as meninas merecem. Então, qualquer uma que ganhar, acho que a gente vai ficar muito feliz, né? Então, o nosso discurso é muito obrigado a Deus, obrigado a fãs. Primeiramente a Deus, os meus amigos, os meus fãs e os meus familiares que votaram muito em mim, que eu xingava no grupo da família pra votarem em mim. E eu também pedi voto pra caramba. Não quero nem saber, tem que pedir. Pedir. E vou pedindo as outras também. Tem que pedir. Tem que pedir. E se vocês ganharem daqui, vocês vão pra onde? Porque depois tem uma festa pra comemorar. Primeiramente eu vou beber. Barman, prepara que alguém aqui vai ganhar, alguém vai beber. Porque eu tô de dieta, não sei faz quanto tempo pra entrar no celular. Mas eu vou beber, é, eu vou beber de cocó rindo, se eu não ganhar, também. Aí eu vou beber mais ainda. Pra afogar a mesma água daqui. Se amanhã eu vou beber, se eu perder, eu vou beber também. Então o bebê tá na primeira vez. E eu que não tô cocó rindo, também vou beber. Ó, você falou, Ed, se eu ganhar, se eu perder. Eu acho que não é nenhuma questão de perder, muito pelo contrário. Você também, de que a Tainá falou, a gente tá falando há muito tempo. Parece clichê, né? De falar, ah, só de estar participando. Mentira, não é clichê, porque assim, eu lembro que ano passado eu tava assistindo prêmio de show na minha casa, você tava lá. Eu acho que você tava lá em casa. Já vim para a presidente do Rio de Janeiro. Mas eu acho que a Mari tava lá em casa, tava, tava passando da Anitta, lembra que a gente falou dessa hora. E eu fiquei assim, meu, maravilhada. Eu falei, ano que vem eu quero estar presente. E eu jamais imaginava que eu fosse estar presente concorrendo. Então já é um passo, assim, sensacional. Só gratidão mesmo por estar aqui.